O DJ Vigarista é terrorista, mulher O DJ Teta é um cara sem limites De tanto fuma, maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Que ex? Que ex? Que se for da porra toda, eu vou tacar em toda a vocês Vou tacar em toda a vocês Vou tacar em toda a vocês E se for da porra toda, eu vou tacar em toda a vocês Vem de quatro encaixando na sessão do tomatão Devagar acelerando até tua perna ficar bamba Vem de quatro encaixando na sessão do tomatão Devagar acelerando até tua perna ficar bamba Vem de quatro encaixando na sessão do tomatão Devagar acelerando até tua perna ficar bamba Vem de quatro encaixando na sessão do tomatão Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca Vem de quatro horas por dia Ô mulher tu tá tarada, vem de quatro que eu te estouro Vem de quatro que eu te estouro Vem de quatro, vem de quatro que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto